Não sou o dono da verdade, mas sei que eu sou o alvo e tô na mira Desse mundão de vaidade e dessa liberdade de mentira Pra você gritar de maldade, de tanto que eu devo, não devo fazer Isso tem nada a ver, isso tem nada a ver, isso tem nada a ver Pra que essa necessidade de fazer de tudo pra aparecer Isso tem nada a ver, isso tem nada a ver, isso tem nada a ver Sou negro, sou branco, mas nós somos iguais E o que não usa e separa, então é bom parar sem mais Acorda Brasil, acorda geral, tem tanta fantasia que não tá legal Acorda Brasil, acorda geral, porque só em fevereiro que é carnaval